E o Nego, são 25 anos de carreira, 25 anos de estrada, e vocês com essa energia toda de estar cantando pro Brasil? Cara, música é isso aí, música é energia, você tem que tá passando coisa positiva, mesmo se você não tiver, às vezes o artista tá um pouco cansado, né, agora, mas quando você chega no palco, você tem que buscar energia onde ela estiver, as pessoas vêm pra ver o show legal, pra ver coisas boas, pra se emocionar no show, então o artista tem que passar isso pras pessoas, e é isso, nosso objetivo é esse. Igual hoje, nós estamos aqui pela primeira vez em Alto Taquari, então as pessoas estão com uma expectativa muito grande pro show do Rio Negro Solimões, então quando a gente subir no palco, a gente tem que chegar com energia, boa, muita alegria, e trazer o povo pra dentro do show, pra todo mundo ficar feliz. O que, Solimões, se você não fosse cantor, o que você poderia ser? Eu não tenho ideia não, mas provavelmente eu ia ser um sapateiro mesmo, né, ia continuar lá na fábrica, assumir que seria aquilo mesmo a minha vida, eu não tinha, na época que eu era sapateiro, eu não tinha outra visão pra mim, a não ser aquilo ali, ia viver uma vida simples, igual quase 100% das pessoas vivem, mas eu tenho certeza que eu ia ser feliz, porque a minha família é com quase nada, então, mas a música é uma coisa que não precisa receber nada por estar passando ela, a não ser a energia positiva que vem em dobro, não, a música é muito importante, Deus nos deu esse dom pra passar a energia boa, e sem dúvida que ela vem em dobro. Agora, as coisas, as energias boas a gente só passa quando a gente quer fazer as coisas, quando a gente faz, quando a gente tem que fazer, a gente não consegue passar energia boa. Então, graças a Deus, nós estamos nesse tempo todo na estrada, querendo fazer o que nós estamos fazendo. Sr. Limões, prazer ter falado contigo. Foi muito bom falar com você, gente, e obrigado a vocês que nos contratou, que acreditou na nossa arte, valeu, e que Deus dê muita energia boa pra vocês aí, continuar fazendo o seu trabalho, valeu galera! Bom, e que vocês continuem fazendo sucesso em dobro e com essa humildade de sempre. Valeu galera, um abraço pra todos que estão ligados aí, vamos arrepiar, o cowboy vai te pegar, aquele abraço do Rio Negro, valeu galera! Alô, alô galera! A noite é nossa! Hoje a tristeza já era, vem comigo cara, nesse bar que eu vou Só quero ver a alegria, treinaria e folia, explodir nesse sonho Muita mulher no pedaço, um pouco feio de amasso, eu vou pra sim, vou pra sim Já preparei o meu laço, eu vou laçar no meu braço uma por tranca pra mim Já preparei o meu laço, eu vou laçar no meu braço uma por tranca pra mim Cadê a fuma da palma na mão? Agindo da galera como bequinha, cadê o brilho do povão? Cadê a fuma da palma na mão? Agindo da galera como bequinha, cadê o brilho do povão? 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 Obrigado.